Salve galera, beleza? O Wada aqui na área trazendo pra vocês todas as missões aí do quinto aniversário do Battle Royale Fortnite, beleza? Com essas missões você vai ganhar uma picareta, uma mochilinha e também um emote, beleza? Já deixa aí o seu like pra poder fortalecer o vídeo, inscreva-se aqui no canal e também use o nosso código de apoiador que é o WALY Tracinho Gameplay Então partiu, vem comigo e simbora pras missões rapaziada, só vem! E vamos que vamos galera pra primeira missão que é consumir bolos em diferentes partidas, tá? Então você vai pegar um bolo em diferentes partidas e vai consumir, beleza? Lembrando que são 5 bolos, ou seja, consequentemente você vai ter que jogar aí 5 partidas e comer um bolo em cada partida, tá? Eles estão espalhados aí em diversos pontos do mapa e pra você ter um ponto de localização rapaziada, fica como referência sempre os balãozinhos ali ó No meu caso aqui, tá? Vou marcar pra vocês aí no mapa, bem aqui onde eu estou, nesse ponto aqui tem bolo, beleza? Então é isso, partiu, simbora pra próxima missão Ah, lembrando que essa missão aqui quando você concluir rapaziada, você vai ganhar a mochilinha, beleza? Então é isso, partiu, vem comigo! E vamos que vamos rapaziada, continuo aqui com as missões, agora temos que use balões em uma única partida rapaziada Você vai ter que usar 5 balões em uma única partida, tá? Você encontra ele abrindo baús ou dropado pelo chão, beleza? Então você vem aqui ó, aciona aqui, tá? O balão, aí você pode colocar aqui galera, mais de um ó, ao mesmo tempo ó, eu estou usando 3, tá? E assim que esses 3 aqui galera, eles se soltarem ali ó, ó ali ó, soltei, aí você pode usar mais 2, completou 5, beleza rapaziada? Aqui ó, deixa eu soltar mais 1, 5, beleza? Ou seja, cada balão que você achar, você pode soltar aí, apertando o botão de mirar, beleza? Então é isso, partiu, vamos continuar rapaziada! Rapaziada, salve salve galera aqui ó, mais uma missão é o seguinte rapaziada Essa missão aqui ó, você vai ter que lançar presentes de aniversário, tá? Bom, os presentes de aniversário são esses aqui, você encontra dropado pelo mapa Então é só você pegar ele e lançar rapaziada, e é isso aí, já vai estar completando aí a missão, tá? Lembrando que são 5 vezes galerinha, beleza? Então pelo menos aí você vai ter que achar 5 caixinhas dessa por partida, beleza? Então vamos vir aqui ó, cadê o cara? Olha o cara ali ó Não, vem carregar bem na hora! Então é isso rapaziada, espero ter ajudado vocês, 3 missões simples e fáceis aqui Só pra gente finalizar rapaziada, deixa aquele like, tá? É muito importante o seu like, compartilha o vídeo E é isso rapaziada, eu vou ficando por aqui, falou, valeu, até a próxima! Tchau! Falou galera, fui! Tchau, mochão!